Fala galera, todo mundo na paz do senhor galera Galera hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, eu e Roxy Mostrando para vocês aí o meu dia aqui nos Estados Unidos Como é que é, todo dia eu trago Roxy para trabalhar comigo né Porque ela é uma bebezona, então tem que estar sempre treinando ela E socializando ela com o pessoal né Porque ela não pode ficar sozinha em casa, tem que estar sempre perto da gente né filha Linda demais, olha como é que ela está galera, está muito linda Galera, e eu vou estar mostrando para vocês também Que aqui nos Estados Unidos está começando o frio né Olha as árvores lá, como é que estão ficando amarelas, vermelhas né Aqui hoje em dia começam a cair as folhas todas E isso vai estar tudo seco as árvores, vai estar só os talozinhos né galera Vou estar mostrando para vocês que isso aqui é o final do verão Tá acabando o verão agora e vai começar o frio, vou até de blusa de frio Porque aqui você tem que se proteger sempre do frio Porque um dia faz calor, outro dia faz frio E a gente tem que estar sempre se protegendo para não estar pegando uma gripe aí né Ficando doente aí, que aqui nos Estados Unidos você não pode ficar doente não galera Porque o trabalho aqui não para E está aqui Roxy E eu faço isso todo dia galera, com a Roxy Né filho, solta Ela brincando Todo dia, eu trago ela E levo para casa todo dia Né Roxy Olha como é que ela está aí Todo dia Né filho Vamos Vamos Só fica brincando o tempo inteiro galera, olha aí Bora filha Pegou a corda Opa Todo dia galera, eu passei com ela aqui Olha aí Vamos que vamos Roxy Galera é agora o frio é brabo Vou estar fazendo vídeo aí para vocês, ir na neve para vocês verem como é que é E o verão esse ano não foi muito, muito grande né Foi aí, acho que deu três meses só de verão Né Olha Roxy Olha só Roxy Roxy E papai Galera e eu estou na expectativa para estar chegando a minha outra filhota aí Né, para estar mostrando para vocês aí, acho que semana que vem ela sai de lá E demora aí Uns quatro dias para ela chegar aqui Que é de carro que eles trazem ela para mim né Eu vou mostrar para vocês aqui galera Como é que a Roxy vem comigo todo dia Eu ponho ela no carro Pera aí Chega perto do carro ela já até sabe mais ou menos Está acostumando né Eu trago ela aqui nessa Na casinha dela Eu boto a casinha dentro da caminhonete E trago ela todo dia Tem que ser assim galera Quando a gente ama, a gente gosta A gente tem que estar sempre cuidando né Porque o animal não pode ficar sozinho em casa Porque ela é uma bebezona Então tem que estar sempre Tem que estar sempre Andando, passeando Vendo gente diferente Para acostumar né galera Então eu venho aqui Todo dia Ei, ei, ei Derramando meu café aqui galera Opa Vamos filha Roxy Todo dia a gente faz isso aqui galera Olha aí Bora filha Bora Eu estou mostrando para vocês Até a hora de eu entrar lá dentro Para vocês estarem vendo aí Como é que a gente faz todo dia Estou com o café na mão aqui Às vezes ela fica dando uma mexida ali E o café derrama E a gente entra aqui Roxy Vem Ela já está acostumada Todo dia estou entrando aqui no meu trabalho Olha aí Ela já até sabe Olha lá galera Está indo direitinho Vamos filha Vamos Vamos filha Olha aí Aí vai Sozinha Vai ficar um pouco escuro Aí acendeu a luz Vamos filha Vamos Vamos filha Vem Vamos Vou abrir a porta aqui galera Ela esperando para entrar para dentro Entrou Entrou Olha filha Vem cá Vem cá Para colocar o café aqui Aí galera Eu pego ela Às vezes eu deixo ela aqui Como vocês veem aí Nas fotos Põe ela na que sentar no sofazinho dela ali Vem filha Vem meu amor Onde senhor Onde é senhor Olha só E aí galera Eu pego ela Coloco ali na casinha dela Vem Roxy Olha para vocês verem Roxy Come on Vou botar ela lá dentro Roxy Cano 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 Good girl Coloca ela aqui E aqui ela fica galera Fica comigo Daqui umas 4 horas Eu dou Comidinha para ela Levo lá para fora Fazer xixi e cocô E fica ali Comigo Todo dia Né galera Então é isso aí galera Mais um vídeo aí Para o planeta pet Para o nosso canal Quem gostou Daquele like maroto Né galera Para fortalecer o canal E galera Tenha um bom dia Que o senhor abençoa todo mundo Tenha um bom final de semana Né Que hoje é sexta-feira E que Deus proteja todos Que dê muita paz E harmonia Na família de vocês galera Tamo junto Fui Abraço E aí E aí E aí Tchau.